CYBERPUNK MERCENARIOS É uma escopeta muito poderosa Além de ser extremamente bonita também Na última atualização foi adicionada uma nova missão Depois de achar um grafite da gangue do David E assistir uma narrow dança Com uma cena do anime onde mostra um cyber psicótico E o nome David Martinez Vi fica com curiosidade em saber quem é ele E manda mensagem para o El Capitan Da área Santo Domingo A mesma em que David mora Depois de um tempo você recebe mensagens do Falco Que foi o único sobrevivente da gangue Junto com a Lucy Ele diz que David e Vi tem muito em comum Já que ambos começaram do nada e viraram lendas Porém já que É tarde demais Para se encontrar com o David Mas ele deixa um presente para a Vi E esse presente é a jaqueta do David que antes pertencia a sua mãe Em uma cena da série David visita a Afterlife Lá dá pra ver a Rogue Que é a ex do Johnny Silverhand E também a Claire de fundo Agora voltando para o jogo Se você for na Afterlife falar com a Claire Claro se você ajudar ela com a sua vingança Se você não ajudar ela a se vingar durante o jogo Ela não vai criar mais papo com você Você? Não, 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 não Pode vazar Vou te servir porra nenhuma Mas na Afterlife Eles vendem um drink chamado David Martínez E para conseguir um drink com seu nome na Afterlife A pessoa precisa estar morta Ou melhor Precisa morrer de uma forma muito épica Então mesmo antes da série ser lançada Já sabíamos o destino do David E se eu quisesse um drink com o meu nome Que que eu faço? Vê se morre De um jeito estiloso Melhor ainda numa operação Em um momento o David entra em contato com o Wakako A Wakako também cruza o caminho da V na história principal Em um momento o David e a gangue visitam o clube da Mox E de fundo dá pra ver a Rita Wheeler Que por curiosidade Foi a personagem que eu usei de inspiração pra fazer a minha V Logo no primeiro episódio aparece a Trauma Team E eles aparecem quase que do mesmo contexto Que aparecem na primeira vez no jogo Deliman e um dos seus taxis também aparecem na série Algumas gangues também aparecem na série Como os Maelstrom Tiger Crawls E os Animals of Pacifica Um Basilic da Militech também aparece na série No jogo ele aparece nas histórias da Panam E pra terminar O Adam Smasher também aparece na série E ele é quem mata o David Então quando o V mata o Adam Também está vingando a morte do David Mesmo que eles nunca tenham se conhecido oficialmente O Owen e o Gods É ele é o verdadeiro